Não foi divulgado. A Polícia Civil divulgou o resultado do laudo oficial sobre a morte de Kelly Cristina Cadamuro, de 22 anos, que foi assassinada em Frutal, no Triângulo Mineiro, após dar carona combinada por meio do WhatsApp. O laudo indicou que a jovem sofreu uma asfixia por constrição cervical, ou seja, estrangulamento. O autor do crime não teria usado a corda para matar a vítima. Kelly desapareceu na noite do dia 2 de novembro, depois de combinar pelo aplicativo WhatsApp uma carona com um casal de São José do Rio Preto, no interior paulista. Mas na hora da partida, só apareceu o rapaz. Jonathan Prado cumpria pena por vários crimes e foi beneficiado com a saída temporária da Páscoa, mas não retornou à prisão e foi considerado foragido. O corpo de Kelly foi encontrado no dia seguinte entre Frutal e Itapajipe. A Polícia Civil de Frutal trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Exames preliminares não confirmaram violência sexual. O suspeito está preso em Frutal. O Tribunal de Justiça...